Alô, Léo Monteiro! Léo Monteiro, meu grande amigo! Comunicador Diego Cunha! Tudo bem, Léo? Tudo bem, amigo! Tudo jóia! Vamos começar agora? Vamos começar a gravação? Vamos! Onde você começou? Você trabalhou na Rádio... Que programa você trabalhou na Rádio Globo? Olha, Diego, na Rádio Globo eu comecei sendo produtor do saudoso comunicador Loureiro Neto e completa exatamente neste dia 1º de abril completam aí, vamos fazer as contas 11 anos que eu entrei para a Rádio Globo eu entrei para a Rádio Globo no dia 1º de abril de 2010 para ser produtor do comunicador saudoso Loureiro Neto no Manhã da Globo comecei na Rádio Globo, né? porque antes eu tive uma trajetória ainda estagiário também como repórter trainee e em outras emissoras de rádio até chegar à Rádio Globo E o Portugal? Bem, vamos lá, vamos dar um passo na história depois que eu me consagrei como o Léo Monteiro o repórter maneiro do show do Antônio Carlos na Rádio Globo isso foi lá em 2011 quando o Antônio Carlos me descobriu quando eu fui fazer umas férias no Gelso Cunha o Homem de Além Paraíba o Antônio Carlos me viu ali como uma oportunidade para eu crescer no programa e aí durante 2, 3 anos eu incorporei aí o Léo Monteiro o repórter maneiro do show do Antônio Carlos fazendo as pesquisas na rua fazendo cobertura de carnaval no bloco enfim e aí em 2013 eu decidi tomar novos rumos na minha vida sair da Rádio Globo e sair do rádio de uma forma geral e migrei para a televisão trabalhei no Projac nos estúdios Globo onde as novelas são feitas as novelas da TV Globo até que surgiu uma oportunidade e eu passei para fazer um mestrado aqui em Portugal vim aqui para estudar ficar 2 anos e depois voltar para o Brasil e aí essa carreira? pois é e a minha carreira como é que foi? e aí quando eu cheguei aqui em Portugal a TV Globo tinha decidido devolver o correspondente que trabalhava aqui em Portugal em Lisboa que era o André Luiz Azevedo grande repórter enfim a Globo chamou ele de volta para o Brasil e Lisboa então ficou sem ninguém ficou descoberto de um jornalista até que em março de 2016 houve uma operação internacional uma fase internacional da operação Abajado que prendeu um brasileiro aqui em Portugal e aí a TV Globo entrou em contato comigo Diego perguntando se eu então gostaria de fazer excepcionalmente essa cobertura e foi a partir da prisão desse sujeito Raul Schmidt que está até hoje aqui em Portugal eu acabei dando início a vida de correspondente internacional coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça e aí a vacina aí no Portugal já chegou? a vacina já chegou a vacina já chegou mas para te explicar Diego aqui em Portugal a população é muito envelhecida tem muito velhinho por aqui então a prioridade como a gente sabe é para os idosos e até chegar a minha vez tem 30 anos ainda vai demorar bastante porque o governo português está priorizando os idosos Ah, e a sua sua reportagem e você gostou? a reportagem que eu mais gostei no rádio ou na televisão? na televisão no rádio a reportagem que eu mais gostei no rádio foi sem dúvida cobrir e desfilar ao mesmo tempo na Santa Cruz quando o Antônio Carlos foi o enredo no ano de 2012 com aquele samba Bracó da Brasil o show está no ar enfim eu desfilei no carro alegórico e ao mesmo tempo fiz a cobertura daquele carnaval e a cobertura que eu mais gostei na televisão na verdade não foi nem a que eu mais gostei foi a mais impactante na minha carreira sem dúvida foram os incêndios em 2017 na região central de Portugal que deixou aí mais de 60 mortos que foi a partir dessa cobertura que eu me projetei na TV Globo estreando no Jornal Nacional no Fantástico no Bom Dia Brasil enfim foi a partir desse episódio em 2017 que eu vamos dizer assim explodir para todos os telejornais o Jornal Hoje também né o Jornal Hoje o Jornal Hoje também inclusive nessa sexta-feira tem reportagem minha no Jornal Hoje começa a que horas? o Jornal Hoje começa 1h25 no horário de Brasília e que dia que você volta? você quer que eu volte? você quer que eu fique aqui? não que dia que você volta agora para visitar ah para visitar pois é agora a gente tem que esperar a vacina as fronteiras entre Brasil e Portugal estão fechadas porque o governo aqui de Portugal está com muito medo da variante brasileira do coronavírus então quem está aí no Brasil não pode vir para Portugal e quem está em Portugal não pode ir para o Brasil mas assim que der eu vou fazer uma visita e a gente se encontra novamente para uma nova participação pessoalmente no show no podcast do Diego e carnaval tem aí de Portugal carnaval? tem tem um carnaval mas a gente não pode nem comparar o carnaval do Brasil com o carnaval aqui de Portugal existe uma região aqui de Portugal chamada Torres Véia que é onde fica o carnaval mais parecido com o nosso do Brasil tem um desfile mas são desfiles de alegorias fixas muito relacionadas as sátiras com o governo aqui da Europa mas não tem uma escola de samba não tem um sambódromo agora eu te digo Diego com a presença de muito brasileiro aqui em Portugal o que a gente tem visto são os blocos tem muito bloco de brasileiro aqui em Portugal mas esse ano a coisa foi proibida esse ano não teve carnaval mas quem sabe no que vem a gente volta é carnaval meu amigo muito obrigado você manda o meu coração tá meu amigo valeu um abraço um abraço de Portugal aí a você bom bom retorno aqui em Rio de Janeiro se eu voltar você é meu convidado de honra uma convidada super rádio Tupi tá certo rádio Tupi que eu trabalhei fui estagiário em 2009 sob o comando do Roberto Férez o chefe do jornalismo na época rádio Tupi que eu gosto muito e que agora está muito mais feliz com a sua presença com a presença do Antônio Carlos de toda a equipe e faço das suas palavras as minhas você também tá obrigado hein você conheceu Portugal você conheceu a Sorionara a Pudica a Juju claro conheci trabalhei com todas elas quis namorar a Juju a Juju do Quis a Sorionara falou do meu signo deu tudo certo a Pudica me passou aqui uma simpatia também pra eu pra eu ficar bem aqui em Portugal e quando você puder você vem a Portugal comer um bom bacalhau Leão Monteiro repórter maneiro abraço meu amigo vou aí vou aí vou aí vou aí vou aí visitar você em Portugal um dia nesse aí valeu Diego um abraço um abraço hein você é mano meu coração fui obrigado hein tchau 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 O que é isso?